Olá turma, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje faremos isso de uma forma bem diferente, através de um trecho musical de uma música bastante conhecida e bem significativa. Vamos ouvir? Música Uma música bonita, não é mesmo? Espero que você tenha gostado. Eu, particularmente, me cativou muito, porque além de trazer boas lições de vida, é bastante significativa. Mas você deve estar se perguntando, e a pergunta que não quer calar, o que tem a ver isso com o nosso descritor? Hoje estudaremos o descritor 6, que diz identificar o tema de um texto. E a música é um texto, um texto a partir de uma inspiração, a partir de uma figura de linguagem. Qual o tema desta música final? Nós veremos ao final deste estudo. Mas antes, eu quero chamar a sua atenção para erros comuns dos estudantes, que confundem o título com o tema. O tema é o assunto principal do texto. Já o título, ele tem a função de antecipar algumas informações do texto, mas ele não trata-se do assunto principal. E é importante que você fique atento para esta informação. Não confunda título com tema. E o tema, ele traz informações e são unidas ao seu conhecimento de mundo, que lhe fará entender o que o texto realmente quer passar, ou seja, qual a mensagem do autor. Quero chamar a sua atenção também para três pontos importantes. Não fique preso simplesmente às informações do título. Além disso, grife as ideias principais que se repetem ao longo do texto. E ao final, tente resumir tudo aquilo que você leu em uma única palavra ou expressão. Assim você chegará ao tema do texto. Tenho aqui a música de Ana Vilela, muito bonita que tem essa letra. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber sentir o infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro o sorriso e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre ser tudo que o dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais. Porque quanto menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo. Sorria. Abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala, parceiro. E a gente é só passageiro prestes a partir. A música, a partir da metáfora básica da vida que é comparada ao trem bala, podemos definir o tema do texto como letra A, a vida como parte de uma estação. Letra B, a necessidade do ser humano aproveitar mais a sua vida. Letra C, a ambição humana e a vida em declínio. Ou letra D, a ilusão da vida. A resposta está na letra B, na necessidade do ser humano saber aproveitar mais ao máximo a sua vida. Porque o texto vai mostrando informações que levam-nos a entender isso. Como dançar sobre a chuva, carregar o filho no colo. Informações básicas que levam-nos a esta compreensão. Tenho aqui um segundo exemplo, que é uma tirinha. Que vem dizer, há dias em que não estamos muito produtivos. As coisas se arrastam. Uá! E começamos a migrar para outros ambientes. E percebendo que gostaríamos de poder fazer isso todos os dias. Qual o assunto tratado nesse texto? Sonho? Letra A. Letra B, preguiça? Letra C, migração? Ou letra D, ambiente? Se voltarmos à tira, nós vamos ver pela própria imagem que ela nos oferece, bem como pelas falas do personagem, que a resposta correta seria a letra B. O personagem demonstra preguiça, até pela posição em que ele se encontra deitado em um sofá, e preguiça de ler e de render em relação à leitura. Espero ter contribuído com você através desta aula do nosso Recuperando Juntos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.